Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Duduzinho, cê é foda? Duduzinho, foda É uma noite e nada a mais, eu só quero foder gostoso Vem novinha, vem sem medo, que o Vulk te passa o rodo Coitado com o dragão, coitado com o dragão Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Boladão, 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 boladão Coitado com o dragão Olhou pro Derno e falou Eu não sou comprometida Eu sou envolvido Ela ama minha vida Me chamou de bandida Eu chamava em bandida Bandida, bandida Bandida, bandida Bandida, bandida Bandida, bandida Ela gostar de tranquila De tirar a tua vida Gostar de tripar Gostar de botar Pandida, bandida DJ Duduzinho Duduzinho Cê é foda Tuduzinho